Hoje eu vim me maquiar, porque eu tô precisando, e vim conversar com vocês sobre algumas coisinhas de moda aqui de Portugal, tanto masculina quanto feminina. Então, eu trabalho em shopping, né, e eu trabalho muito fazendo modeling, sabe, quando você entrega aquelas coisinhas para os clientes sentirem, cheirinho de perfume, essas coisas. Então, como eu fico muito, assim, de cara para o corredor do shopping, eu observo, lógico, muitas pessoas que passam, e como boa mulher, né, eu pelo menos assim adoro observar, tipo, as pessoas, observar estilo e tal. Então, eu tenho observado muito sobre todo mundo que passa no corredor do shopping, né, e com isso eu tô vendo, assim, algumas modas que estão usando. Tipo, no geral, gente, todo mundo se veste normal, não existe, tipo, é normal, sabe, principalmente pessoas mais velhas, bermuda, calça, tênis, camisa, enfim, normal, absolutamente normal. Só que tem aqueles jovens mais antenados, né, que você vê que as pessoas usam, por exemplo, muitas adolescentes usando a mesma coisa. Então, aí, foi daí que eu tirei, sabe, das pessoas mais estilosinhas, assim, que você vê que estão usando coisas que estão mais na moda mesmo. Aí, eu anotei pra trazer pra vocês, pra ver, às vezes, aí, muitas coisas estão usando também no Brasil e em outros lugares, sabe, e é muito provável que estejam. Por exemplo, eu vou colocando foto aí na tela pra vocês verem, né, vou falar masculina e feminina, porque tem dos dois. Uma coisa do feminino que tem se usado muito aqui é aquela trança de boxeadora, sabe? É uma trança, vou colocar aí a imagem, é uma trança que ela é embutida, assim, não é embutida não, ela vai grudada na cabeça dos dois lados, reparte o cabelo do meio, faz as tranças desde aqui de cima e elas terminam assim, sabe? Tipo, é muito fofo e muita gente tá usando essa trança aqui. Eu não faço ideia como faço, meu cabelo nem tá, porque eu não tenho cabelo pra isso, pra fazer essa trança. Mas é uma trança que passa muito no shopping, sabe? As meninas passam usando muito essa trança no shopping. Então, é uma coisa que eu notei, que eu achei bem legal, que é de cabelo. De cabelo feminino foi essa trança, que eu tenho notado muitas pessoas usarem. De cabelo masculino é o famoso, que muita gente já vê aí, vários famosos usando, que é o rabinho. O rabinho de cabelo, sabe? Eles têm usado, assim, bastante, aqueles meninos mais estilosos, assim, né? Uns homens mais, assim, estilosões, usam esse rabinho de coquezinho, assim, na cabeça. Também tenho visto bastante, bastante, assim, passar no shopping as pessoas usando esse penteado. Os homens. Ainda em cabelo, né, questão de cabelo e tal, muitos homens usam o barba, barba cavanhaque, sabe? Aquela barba maior, assim. Eu vejo muitos homens estilosos usando, assim, mais barbudo, sabe? Com bastante barbinha, assim. Então, acho que de cabelo é isso, do feminino e do masculino. Uixi, olha. Ó o gosche. Então, é isso, né? De cabelo. É isso. Aí, por exemplo, vamos começar agora sapatos. De sapato tem umas coisas muito legais. Por exemplo, uma coisa que eu até já citei em outro vídeo lá de comprinhas minha. Um tênis, tanto homem quanto mulher, gente, todo mundo usa esse tênis. É o tênis da Adidas. Aquele tênis todo branco, com as destrinhas do lado. Preto, principalmente, mas tem o verde, muito usado também. Homem e mulher usam demais esse tênis. E outro tênis que usam muito é o tênis todo branco. Sabe? Coloca a roupa, o vestido, a calça e coloca aquele tênis todo, todo branco mesmo. Sem nenhum detalhe. Tipo, usa muito, muito, muito. E fica estiloso mesmo. Aqui se usa muito tênis. A sapatilha, né? Daqui, do porto. Então, são duas coisas que você nota muito no pé das pessoas. Das mulheres, tem uma que é aquela... Esqueci o nome. É uma... Ah, tá. É uma plataforma... Existe um nome. Eu vou colocar aqui na tela, que eu não vou lembrar agora. Elas usam muito aquela plataforma, é um sapato, às vezes até tênis, um sapato, com a plataforma enorme, toda reta, assim. Enorme, 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 enorme. Sabe? Elas usam bastante aqui, bastante. E é bem diferentão, assim, sabe? E pode ser sandália, pode ser tênis, o que for. Eu vejo muitas meninas usando isso. Essa plataforma. Acho que de sapato, gente, fica por aí mesmo. Cadê meu negócio de sobrancelha? Acho que de sapato fica por aí mesmo, assim. Do que eu notei mais, mais as pessoas usando, sabe? Aí, por exemplo, de calça, homem, é muito... Eu acho muito diferente isso. Eu não lembro de ver tanto, assim, quando eu tava no Brasil. Agora já deve até estar, não sei se usa. Os homens que usam, assim, na moda e tal, com a calça bastante colada, bastante colada, assim, na perna. Ela vai grudada, grudada mesmo. Até lá embaixo, sabe? Tipo, no calcanhar, assim, toda grudadinha na perna. Vocês já viram, gente, pessoas usando assim, os homens? Aquelas calças mais grudadas, assim. Ela vai grudando. À medida que vai descendo na perna, ela vai grudando. Sabe? Eu vejo bastante esse tipo de calça nos homens aqui, né? Naqueles homens, é o que eu disse. A galera usa tudo normal, gente. Mas, assim, eu tô falando quando você vê que a pessoa tá usando coisas que tão mais na moda, sabe? Então, os homens usam essa calça aí, toda coladinha. Então, é essa calça aí dos homens. As mulheres, assim... Teve uma moda, que eu até tive uma calça assim, mas foi até sem querer, que eu não vi na hora que eu comprei. As calças estavam sendo usadas assim, ó. De insgrudada, por exemplo. Eu só uso calça de insgrudada. Tava sendo usada, grudada, só que ela não era... Ela terminava a calça antes do ossinho do pé. Parecia que tava catando... Como é que fala? Catando seri? Parecia que tava catando, assim, sabe? Tipo, mais curta do que o normal. Mesmo se ela fosse justinha até o ossinho, não é um pouquinho antes. Fica mais curta um pouquinho. Não sei se eu vou achar a foto, mas isso tava usando bastante, sabe? A calça mesmo pegando antes do ossinho, assim. Parece mesmo que tá um número a menos. Eu tive essa impressão quando eu usei, eu fiquei agoniada. Aí eu até mostrei pras meninas e tal. Aí elas, não, é assim mesmo. Tá usando e tal. A calça antes do ossinho, assim, meio catando... É catando seri que fala? Meio catando seri, enfim. Aí eu, ah, então tá. Então tava usando mesmo. Agora também tá usando, assim, mas... Essa eu fiquei... Foi difícil de eu acostumar. Parecia que eu tava usando uma calça menor do que o meu número, sabe? Então usa também essa calça. E uma coisa que as meninas usam... Que eu acho tão lindo... É aquele macacão com a boca de sino. Que vai não até o final da perna. Ele vai até antes também. Cata um cirizinho ali. Vai bem antes, é... Tipo na metade da perna, sabe? Não dá pra gravar assim. Outra também que as mulheres têm usado... Pior que eu já fiz o traço. Agora como é que eu... Outra também que as mulheres têm usado bastante... É aquele macaquinho que eu acho lindo, lindo, lindo... Que é um macaquinho soltinho de tecido. Pode ser a calça também. Que vai até a metade... Metade, assim, da panturrilha. Tipo, até metade da panturrilha. É, bem na metade da panturrilha. Mesmo todo solto, abertão, assim, sabe? Já viram? É lindo demais, gente. Eu acho super estiloso. Em mim, acho que não daria muito certo, não. Mas eu vejo muitas usando, sabe? Ele é soltinho. Normalmente tem alcinha fininha. E vai até a metade da panturrilha. Então, esse... As meninas usam bastante. Eu vou colocar os termos aí depois. Porque eu não estou muito ligada, não. Nos termos dessas roupas hoje em dia. Mas eu coloco aí. Então, esse macaquinho é muito usado. Muito fofo. Ui, essa parte é complicada aqui. Um olho sempre sai fácil. O outro... Então, esse macaquinho é outra coisa que eu tenho anotado. Vou até parar de falar. Depois eu ajeito. Então, aí isso... Esse macaquinho eu tenho usado muito. Uma coisa que... Isso eu já tinha lá no Brasil. Eu já usava bastante. Inclusive, eu usava já e etc. Que é tudo alto, né? Short alto. A calça alta. Tudo bem, bem alto mesmo. E grudadinho, né? Outra coisa também. Que até é um mito. Não um mito. Uma coisa que desmistifiquei depois. Porque, na verdade, a gente acha... Não a gente acha. Mas, por exemplo. No Brasil é muito calor, né? O ano inteiro a gente usa muita roupa curtinha e tal. Então, assim, né? Eu vim pra cá e achei que não usava tanto roupa curta. Mesmo no verão, assim. Não sabia que ele tinha esse costume. E, na verdade, gente. As meninas usam shorts bem curtinhos. Bem curtinhos. Como no Brasil. Sabe? Justinho, curtinho. Então, assim. Shortinho alto, curto. Usa bastante aqui. Bastante mesmo. Inclusive, até bem curtinhos, às vezes. E é uma coisa que parece bastante, assim. Com lá no Brasil, esse estilo, né? Diz um shortinho curto, calor. Até porque verão aqui é muito calor. Aí, eu vejo muito, então. Shortinho alto, super, super, super curto. E calça alta também com cropped. Muito, muito mesmo. Isso a gente já usava lá. Usava bastante. Usa muito no Brasil. E aqui também, cropped. Saia, calça alta, short alto. Shorts curtinhos, curtinhos, curtinhos. E cropped. Então, é uma coisa que usa muito, muito, muito aqui. E, de mulher, o que eu notei também é o Ingel. Super pontuda. Coloridas. Bem pontudas mesmo. Vou colocar a foto aí pra terem uma ideia. Então, tem se usado muito, muito. Sempre usou, né? Uma que usa demais. Tem umas que fazem mais natural. Tem umas que fazem essa pontudona aí. Que também usa bastante. E eu acho que tem vários lugares na Europa que se usa assim. Que eu já vi em vários lugares. O olho de gatinho. Sempre, né? Muita gente usa sempre. Não tem mistério. Que é de maquiagem. E, será que eu já falei tudo? Acho que é por aí. Acho que eu já falei tudo dessas modas. Isso são aquelas coisas, assim, que você vê que são as pessoas mais antenadas. Que estão usando, sabe? Assim, que você vê que tem várias pessoas usando. Né? E que é coisa assim. Que a gente mais antenada mesmo. Que usa, né? Lógico que o resto do povo, gente. Se veste absolutamente normal. Tipo, sem nada de diferente mesmo. Sabe? Mas esses pontos aí são da modinha que a gente nota das pessoas mais antenadas usando. Gostaram, gente? E é bem brevezinho, né? É um vídeo só pra mostrar pra vocês o que tá usando de moda. Preciso colocar meu batom. Mas os dados já acabaram. Então, é isso, gente. Foram algumas coisas que eu notei que eu vejo mesmo no dia a dia. As pessoas passando com esse estilo de roupa, com essas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se souberem de mais outras coisas que as pessoas usam, que vocês têm notado aqui, pela Europa, por Portugal. Contem nos comentários. E um beijo. Até o próximo vídeo. Se inscrevam e deem o seu like. Beijo. Até a próxima.